Música Previvei um grande dia em que as lutas vingarão Todos mais de agonia neste mundo cessarão Cessará no seu pranto, pois não haverá mais dor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor Que é gozo estar com Cristo escutando a sua voz Eu amejo hoje isto e segui o ser que é bom Cessará no seu pranto, pois não haverá mais dor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor Se Jesus, Cristo é meu guia O caminho hei de brilhar Quem assim em Deus confia Lá no céu há de chegar Cessará no seu pranto, pois não haverá mais dor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor Cessará no seu pranto, pois não haverá mais dor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor E ouviu-se ao can TRT E ouviu-se ao canto dos remidos do Senhor